Jornal Ayanguera, primeira edição. Oferecimento, Hospital Palmas Medical. Agora a urgência tem qualidade em atendimento. Pronto-socorro especializado. E Ubra, vestibular com inscrições abertas. Agende sua prova e vem pra Ubra. Olá, boa tarde pra você. Superintendente do INCRA e ex-deputado estadual Carlos Alberto da Costa, conhecido como Calão da Saneatins, é preso durante a operação da Polícia Federal que investiga esquema de fraude. Chefe de gabinete e assessores do deputado Valdemar Júnior são presos na Assembleia Legislativa durante mais uma etapa da Operação Catarse, que investiga funcionários fantasmas e danos aos cofres públicos. Troca de tiros durante um assalto em ônibus intermunicipal deixa feridos e uma pessoa morta na TEO 080. A gente traz todas as informações. Polícia do Pará e do Tocantins fazem operação contra assaltantes de bancos. Mandados de prisão e busca e apreensão estão sendo cumpridos. Prefeitura multa empresas envolvidas no escândalo do lixo hospitalar de Araguaína em 22 milhões de reais. E olha, a Prefeitura apresentou ontem uma nova proposta de PTU para o ano que vem. A tabela ainda precisa ser aprovada na Câmara de Vereadores. A gente vai mostrar na prática como é feito o cálculo. O que vai mudar no seu bolso? Tem alguma dúvida sobre o assunto? Quer fazer uma pergunta? Mande pra gente pelo nosso QVT, pelo e-mail e também pelo WhatsApp, porque pra esclarecer todas essas questões, a gente recebe no estúdio o secretário executivo de finanças, Rogério Ramos. E a gente também mostra como foi a visita do Papai Noel no setor Santa Bárbara, zona sul aqui da capital. É a campanha Natal Presente. O Jornal Anhanguera, primeira edição desta quarta-feira, 19 de dezembro, está ó só começando. A Prefeitura de Araguaína estipulou multa milionária para as duas empresas envolvidas no escândalo do lixo hospitalar. Somados, os valores ultrapassam os 20 milhões de reais. O Galvão...